Música Vamos lá galera, questão 3 agora é o nosso primeiro simulado de matemática aí e é uma questão aí do tópico de aritmética que nós vimos de divisibilidade, né? Ele fala o seguinte, ó, o número é composto de 3 algarismos, o algarismo das dezenas é 1 e das unidades é 8 para que esse número seja divisível por 3, beleza, essa é a dica, seja divisível por 3 Temos quantos algarismos possíveis, né? Ele quer saber a quantidade de algarismos possíveis que o x pode assumir, tá? Que o algarismo das dezenas pode assumir, aí que eu chamo de x, perdão, não é x O algarismo das dezenas pode assumir, então é só, vamos escrever o nosso número? Nosso número está aqui o seguinte, ó O número tem centena igual a x, dezena igual a 2, unidade igual a 2, beleza? Então esse é meu algarismo, um número de 3 algarismos O que acontece agora? O que acontece a partir de agora? E eu vou aplicar a regra de divisibilidade por 3, né? Divisibilidade Por 3 Lembra disso, não é? Divisibilidade por 3 Qual é a regra da divisibilidade por 3? A regra de divisibilidade por 3 é o seguinte Para que o número seja divisível por 3 Pode ser esse número aqui Para que ele seja divisível por 3 A soma dos seus algarismos Tem que ser o número divisível por 3 Ou seja, múltiplo de 3 Somando isso aí, eu tenho x 1 mais 8, 9 Somei os algarismos Então esse valor aqui tem que ser o número divisível por 3 Lembrando que Estamos na nossa mineração decimal Então meu x, né? O nosso x aí Ele pode assumir, supostamente, esse seguinte valor Nossa mineração é decimal E ela vai de 0 até 9 Então vamos lá Opa! Já é pulando 3, né? Vou escrever 4 Desculpa aí Então 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza? O que acontece? Cuidado para não dar mole nessa questão Pelo seguinte detalhe, olha só Então x pode assumir qualquer valor disso Porém, temos que tomar cuidado Olha só Se x for 0 0 Mais 9 Dá 9 9 é divisível por 3, tá? Mas tem um detalhe Se esse número aqui Esse número aqui Ele é um número De 3 algarismos Porém O algarismo Para iniciar o número de 3 algarismos O algarismo das centenas não pode ser 0 Se aqui fosse 0 Eu teria 18, não? O número de 3 algarismos Seria de 2 Então o 0 Ele não pode assumir O valor 0 Então já sei que esse 0 aqui Está eliminado Ele até serviria Ele até ia servir Para formar um número Divisível por 3 As porém Seriam números de 2 algarismos E não de 3 Como o enunciado diz Até aqui me grito 3 algarismos Então não serve Beleza? Então não serve Deixa eu apagar aqui Para testar o próximo número Agora eu vou testar 1 1 Mais 9 Dá 10 10 é divisível por 3? Não Então 1 não serve 3 Então 1 não serve Deixa eu apagar aqui 1 não serve Cortei 1 X igual a 2 Então 2 Mais 9 11 11 11 divide 3? Não Não divide Então 2 não serve Deixa eu apagar aqui Então 2 não serve Estou colocando aqui 2 não serve X igual a 3 Então x igual a 3 3 mais 9 Igual a 12 12 é múltiplo de 3 12 é múltiplo de 3 Dá para dividir para 3 Exatamente Então 3 serve 3 é um possível valor aí Beleza? Vamos aqui Vou apagar aqui Então o que acontece Então o que acontece agora? Vou fazer x igual a 4 4 Mais 9 13 13 divide 3? Não Não divide Então o 4 não serve Vou apagar Depois eu apago Vou testar o 5 agora 5 mais 9 14 14 dá para dividir para 3? Não Então 5 não serve Vou pegar o 6 6 mais 9 6 mais 9 15 15 é divisível por 3? Sim 15 é divisível por 3 Logo 6 serve Beleza X igual a 7 7 mais 9 16 16 dá para dividir para 3? Não Então 7 não serve para o valor x 8 mais 9 17 17 dá para dividir exatamente para 3? Não Então 8 não serve Agora 9 9 Opa Está um pouquinho feio ali 9 Mais 9 18 18 dá para dividir exatamente para 3? Tá Então 9 serve Agora vamos analisar as opções Temos quantos algarismos possíveis para o algarismo das centenas? Nenhum? Não Aqui nós temos 3 1 algarismo? Não 2 algarismos? Não 3 algarismos? Cabareto letra D Porém Se o aluno demore Ele contar o 0 Com um possível valor Ele podia até marcar a letra E Estaria errando Tá? Então cuidado aí O número de 3 algarismos Se o x fosse 0 Ele seria o número de 2 algarismos Cuidado Tá? Beleza? Então vamos fazer a próxima aí Vamos lá galera Questão 4 aí Nosso primeiro simulado de matemática Uma outra questão de aritmética Envolve Quantidade de divisores aí Então Ele quer saber Ele fala o seguinte O número 1600 É decomposto por 2 elevado a x E 5 elevado a y Explicite respeitivamente A soma de x mais y E a quantidade de divisores de 1.600 Então Vamos decompor 1.600 Um fator pleno Beleza? Vamos decompor aqui Tá? Então vamos decompor 1.600 1.600 Então vou dividir por 2 E 600 dividido por 2 Dá o que? 800 Por 2 400 Por 2 200 Por 2 100 Por 2 50 Então Vou só aumentar aqui mais um pouquinho 50 É por 2 Dá 25 Por 5 Dá 5 Por 5 Dá 1 Então Um isso Esse eu acho na forma Na forma fatorada Ele vale 2 1 2 3 4 5 6 2 Assista Teres 1 2 5 ao quadrado Confere 5 ao quadrado Então O x vale 6 E o y vale 2 Então ele quer saber x Mais Mais 1 O x vale 2 Perdão O x vale 6 E o y vale 2 6 mais 2 Igual Tranquil? Igual Agora Então só pode ser letra Só pode Só pode ser Por enquanto Letra B D e A C e A Já foram eliminadas Então agora Para saber a quantidade De divisores Lembra? A quantidade de divisores Né? A quantidade Vou dar um pouquinho Peraí A quantidade de divisores A cada expoente Do fator primo Eu acrescento Uma unidade Então vamos aqui devagar 6 Vou acrescentar Uma unidade Vezes O outro expoente Acrescido De uma unidade Vou acrescentar Uma unidade Eu só vou trocar A cor da caneta Para você observar Então aqui eu vou acrescentar Uma unidade Ao expoente Uma unidade ao expoente Então aqui ó 6 mais 1 7 Vezes 2 mais 1 3 3 vezes 7 21 Então ele tem 21 divisores positivos Então a opção A ser marcada 8 e 21 Gabarito Letra E Gabarito Procede Maurita Letra E aí Vamos lá Vamos para a próxima Tchau Tchau